Fala galera, tudo bem? Chegamos na etapa número 2, aqui quem fala é o professor Mosse e hoje vou dar uma dica para você aluno que vai fazer neste ano, finalzinho do ano, a etapa número 2 do programa de avaliação seriada da UEM. A minha dica vai para você que está organizando o seu estudo na área de biologia. Vamos lá pessoal, etapa número 2, diversidade dos seres vivos. Neste caso, já vamos começar aqui relacionando esses seres vivos com os seus respectivos reinos, certo? Já tenha em mente o porquê os vírus não entram nem no reino monera, nem no reino protista, nem no reino funge, nem no reino animalia e nem no reino plantae. Vamos lá pessoal, alguns pontos que são importantes para vocês citarem, escreverem e procurarem saber um tanto mais. Primeira coisa, as doenças bacterianas, as viroses, as doenças causadas por protozoários e as verminoses, são pontos fundamentais e cruciais dentro dessa etapa número 2, certo? Na etapa número 2 pessoal, nós devemos então ter o conhecimento que vai falar sobre a morfologia e a fisiologia dos seres vivos. Neste caso aqui, nós devemos então observar as características gerais lá dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, dos nebateumintos, dos moluscos, dos anelídeos, dos artrópodes, dos equinodermos, dos protocordados e por fim, dos vertebrados. Neste caso, nós devemos observar como é o revestimento, a sustentação, a nutrição, nós poderíamos citar ainda a circulação, a respiração, a excreção, a coordenação nervosa e hormonal, também os órgãos sensoriais e ainda como ocorre a reprodução e o seu desenvolvimento. São a morfologia, a sistemática e a fisiologia vegetal, é importante nós observarmos. E antes de tudo, pessoal, quais são os grupos de plantas que nós devemos conhecer aqui nesse segundo ano? Então, as características das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Neste caso, nós devemos então conhecer os tecidos vegetais, como é a morfologia externa e interna destes órgãos, como ocorre a reprodução, quais etapas evolutivas nós teremos em relação às briófitas, às algas para as briófitas. Então, vamos pensar o seguinte, o que as briófitas têm de ponto evolutivo em relação às algas clorofícias, o que as pteridófitas têm de evolução ou de ponto evolutivo em relação às briófitas, o que as gimnospermas têm de ponto evolutivo em relação às pteridófitas e o que as angiospermas têm de ponto evolutivo em relação às gimnospermas. E nesse sentido ainda, pessoal, nós devemos observar ainda dentro da morfologia como que funciona a absorção, o transporte desses nutrientes, como já citei anteriormente, quais são os tecidos presentes aí nessas plantas, como que se dá a transpiração, como que essa planta consegue absorver água, nutrientes e tal, como que ela faz esse processo de transporte, como que se dá o crescimento e o desenvolvimento destas plantas. Então, pessoal, no reino, digamos assim, no segundo ano, você deve ter o conhecimento dos cinco reinos, basicamente. Então, o reino monera, o reino protista, o reino funge, o reino plantai e o reino animado, bem como compreenderam por que os vírus não estão presentes em nenhum destes reinos, ok? Então, pessoal, aguardo vocês aí até a terceira etapa do programa de avaliação seriada. Então, bora estudar!